Ó, prepara que a coisa vai ficar feia. O governo Bolsonaro ontem, vazou ontem, ou a minuta de uma medida provisória, o que é medida provisória? É uma coisa que vale como lei e tem validade de seis meses, aí o Congresso pode votar sim ou não. Quanto a isso, se o Congresso não votar, vale por seis meses. Uma medida provisória de racionamento de energia. É, lembra do racionamento dos anos 2000? Comecinho dos anos 2000, antes do Lula entrar na presidência? Bom, se você é jovem e não lembra, aconteceu o seguinte. Todo mundo era obrigado a diminuir o consumo de energia elétrica em uma porcentagem, 20%, 30%. Quem não fazia, tinha que pagar 50% a mais na conta de energia elétrica e isso ia até 200% a mais. Quem não fazia mesmo assim, pagava mais e tudo mais, tinha cortes de energia elétrica. Mais do que isso, o Brasil tinha pagando toda semana. Eu lembro, quando eu era criança, toda semana, dois, três dias por semana, a gente já sabia que ia ficar sem energia elétrica por três horas, quatro horas naquele dia. E era isso. Tá voltando. Por que que tá voltando? Porque o governo Bolsonaro tem duas coisas. Primeiro, estão sucateando a Eletrobras pra poder privatizar. Essa é a primeira coisa. E segundo, que o governo não fez planejamento nenhum pra evitar que isso aconteça. Por que que não teve apagão nos governos Lula e Dilma não teve racionamento? Porque eles faziam planejamento e aí não precisava disso. Agora, você vai ver, Bolsonaro vai começar a colocar a culpa na chuva, começar a colocar a culpa no Lula, na Dilma, em qualquer outro. Menos ele, que é o atual presidente. Pra piorar, tem a MP da privatização da Eletrobras que tá pra ser votada. O relator... Sabe quem é o relator? É o senador Marcos Rogério. É aquele asno. É o relator. Então, imagina o quão ruim é essa medida provisória da privatização da Eletrobras. Pra piorar... Piorar ainda, dá pra piorar. Calma que dá pra piorar. Essa privatização da Eletrobras vai fazer com que haja uma contratação compulsória de termoelétricas, que é um tipo de usina que produz energia elétrica. E isso vai custar aos consumidores 20 bilhões por ano. É eu e você vamos pagar 20 bilhões por ano pra alguns poucos donos de termoelétrica lucrarem em cima de nós, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Vou falar disso tudo, do risco de racionamento, que é real. Veja bem, é real. O nível dos reservatórios é o nível mais baixo em décadas. A coisa tá feia, muito feia. Mas antes, um segundinho. Você quer ver esse desgoverno assassino, genocida cair? Então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, a gente tava rodando e denunciando os crimes do Bolsonaro ontem, nas cidades de Lençóis Paulista, Agudos, Bauru e em São Paulo, nos bairros de Itaim Paulista e Guayanazes, que são na zona leste de São Paulo. No final do vídeo, desse vídeo aqui, eu mostro um trecho lá em Lençóis Paulista, Bauru e Agudos. Só que o problema é que o rapaz do carro de som não falou qual cidade. Qual cidade é referente a cada... Ele mandou uns 100 vídeos. E aí ele não falou qual vídeo de qual cidade. Eu tô pedindo pra ele especificar quem foi da cidade. No final do vídeo eu mostro, aí você comenta que cidade é essa pra gente ficar sabendo. Porque eu mesmo não sei. E rodou lá o dia inteiro. Rodou lá. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay. Clicando em Seja Membro, 3 reais por mês. Você já tá ajudando a gente a ampliar nossas ações. E estamos rodando em no mínimo 10 cidades por semana. E se não, tem o Pix, tem o PicPay e tem as minhas outras redes. Mas inscreva-se no canal que você já tá ajudando muito. Agora, vamos falar sobre racionamento de energia elétrica, medida provisória, tudo mais. Olha só. Vários especialistas já criticaram a medida provisória de racionamento de energia. O que essa medida provisória prevê? Prevê o racionamento compulsório de energia. Quer dizer, se os níveis dos reservatórios continuarem diminuindo e tudo indica que vão continuar diminuindo porque não tem previsão de chuva, o que vai acontecer é que em algum momento eles já estão diminuindo a vazão das usinas hidrelétricas. Quer dizer, estão liberando menos água. Isso faz com que os rios tenham menos água. Locais que precisam de turismo ecológico vão ficar, vão ser prejudicados. Pescadores vão ser prejudicados. Um monte de gente já tá sendo prejudicada e vai ser ainda mais. Porque vão liberar menos, menos, menos água porque tem que gerar energia elétrica. E, tá, aí acontece isso tudo. O governo, nessa medida provisória, também vai estabelecer que vai contratar usinas termoelétricas que ficam no Nordeste do Brasil, no Norte e Nordeste do Brasil. Isso custa caro, custa muito caro pro governo contratar usinas termoelétricas. Mas pro governo não tem problema, sabe por quê? Porque quem paga sou eu, quem paga é você. Somos nós otários, vai virar na conta de luz. Muita gente fala, minha bandeira jamais será vermelha. A bandeira de energia elétrica já tá vermelha há um tempão. Há um tempão. A sua bandeira é vermelha. Porque a bandeira de energia elétrica é vermelha e a coisa vai piorar. E tudo isso é repassado pro consumo inútil. Mas não pense que o governo federal perde um centavo. Não pense que a Eletrobras perde um centavo. Não. Quem perde somos nós. Nós vamos pagar na conta de luz. E aí, quando a coisa ficar feia, aí prepara que daqui alguns poucos meses ficará feia. O nível do reservatório, eu vou vendo, vai no site da ONS. Vai sempre lá da ONS e põe ONS Energia Elétrica. Aí tem lá o nível dos reservatórios. Você vai lá hoje, vai lá daqui uma semana, você vai ver o nível baixando. Isso, tá baixando. Aí, o que acontece? Em algum momento o governo vai ter que falar, ó, temos que diminuir o consumo de energia elétrica. Pra diminuir o consumo, tem uma coisa. A sua casa, a minha casa, ou seja, a área residencial, as residências, equivalem a pouco da energia elétrica gastar. Quem gasta mais energia elétrica é a indústria, que precisa de muita energia elétrica. Tá. Aí, o que acontece? É a indústria vai ter que produzir menos. Com a indústria produzindo menos, sabe o que acontece? Tem um impacto muito forte no PIB. Pra você ter ideia, em 2001, quando teve o racionamento de energia elétrica, isso custou, não sou eu dizendo, são os especialistas, isso custou 3 pontos no PIB do Brasil. 3% do PIB caiu, caíram por causa disso. Isso também custou aos cofres públicos 45 bilhões de reais. Naquela época, naquela época em que o salário mínimo era 115 reais, 120 reais, 45 bilhões de reais. Isso tudo, sabe quem pagou? Nós pagamos nos anos seguintes, porque foram aumentos sucessivos na conta de energia elétrica. Aí eu lembro, culpavam o PT, tá aumentando aqui a energia elétrica, o Lula ladrão tá roubando nosso dinheiro. Não, a gente tava pagando a, desculpa o termo, a cagada que fez o Fernando Henrique Cardoso, que não planejou absolutamente nada. Aí, os governos do PT investiram, 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 e não tivemos problemas. Só que aí teve um problema, os governos do PT investiram em, muito em hidrelétricas. Ok, não tem problema nenhum isso. O problema é que entrou Bolsonaro, o que ele começou a fazer? Ele começou a desmatar a Amazônia, começou a fazer queimadas na Amazônia. Alguém lembra dessa foto aqui? Vamos mostrar uma foto? Isso aqui era a cidade de São Paulo, meio dia, foi no ano passado, em agosto. Lembra dessa foto? Ou foi em, ou foi em 2019? Meio dia, tava escura a cidade. Por que que tava escura? Tava nublado, Tiago? Ia chover? Ia cair um toro? Não! Tava escura a cidade porque era a fumaça da Amazônia. Quem lembra, quem mora na região sudeste, na região sul, deve estar lembrado desses dias em que a fumaça do desmatamento da Amazônia veio pra cá. Só que acontece um negócio, teve até chuva ácida e tudo mais. Só que acontece um negócio, quando tem muita queimada, e tá tendo queimada, e continua tendo queimada, não dá pra foi uma chuva. Se não for uma chuva, não gera energia elétrica. Só pra você ver como tudo está interligado. O governo Bolsonaro te ferra por todos os lados. É quando você pensa, não, não dá pra piorar. Dá! Porque querem privatizar a Eletrobras. E na medida provisória de privatização da Eletrobras, porra, eu imagino quanto esse Marcos Rogério tá levando. Meu Deus, eu imagino, porque ele é o relator. Ele enfiou uns jabutis, se chamam de jabuti porque é um problemão. Ele enfiou uns jabutis nessa medida provisória. Por exemplo, o governo Bolsonaro, a Eletrobras vai capitalizar 25 bilhões. Quer dizer, vão pegar coisas que valem 300 bilhões e vender por apenas 25 bilhões. Vão pegar esses 25 bilhões e a Eletrobras vai fazer o quê com boa parte desse dinheiro? Contratar essas usinas termoelétricas, que é caríssimo. E essa contratação é compulsória. Quer dizer, a Eletrobras não vai ter a escolha, contratamos sim ou não. É compulsória. Aí, só pra você ter ideia, se o governo investisse isso em energia por meio de gás, economizaria 600 milhões por ano. Ó aqui o carro de som. Digam-me se é Agudos, Lençóis, Paulista ou Bauru. Essa conta só aumenta, e já pagamos muito caro, por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, foi grito na garganta, não tá aí. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é PC. Fora Bolsonaro, vai pra conta você. Fora Bolsonaro, meu país é PC. Fora Bolsonaro, vai pra conta você. Assista aos vídeos do canal Pantão Brasil no YouTube. 4 mil motos por dia, e a conta vai aumentando. Quando eu passei por ouvir, a também vai esmoronando. Desemprego só aumenta, e o Bolsonaro é ocupado. Carinho, feijão e arroz a cada dia, tá mais caro. O isolamento social já teria acabado, se não fosse despreparado. De alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta, e já pagamos muito caro, por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, foi grito na garganta, não tá aí. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é PC. Fora Bolsonaro, vai pra conta você. Acho que a gente vai continuar ajudando nessas cidades. Siga as outras redes sociais, porque você ajuda. Qualquer rede social que você seguir, do Twitter, no Instagram, no TikTok, você tá ajudando. E inscreva-se no canal. Falou!